Você viu a Rádio Univale também fez uma baita cobertura e o Roberto e a Dani Medeiros estão de parabéns. Aliás, o Roberto Vieira vai estar ministrando um curso através da Univale, um curso de locução e publicidade. Então, quem estiver interessado, acesse o site lá, univale.br, não tem conta, univale.br barra eventos. Saiba tudo, se inscreva, faça esse curso, campo não falta e você vai estar sendo atendido por profissionais da área. E o mais importante, extremamente capacitados. Contigo, Tito.